Bom dia, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Bom, hoje é segunda-feira, são seis e meia da manhã. A pessoa tá gravando o vlog porque tá, né? Já me troquei, escovei os dentes, já meio cabelo aqui, dei uma prendidinha, depois eu solto. Já separei meu material de hoje. Agora eu vou tomar café da manhã, vamos comer. Pão, brigadeiro e peguei um cupcake pra eu comer depois. Agora eu já vou pra escola, já tá dando hora já. É isso, meu cabelo ficou seco, bem balançado, mas gostei. O chamele, adoro, beijo. Só quando eu voltar da escola que eu volto, porque eu não vou gravar lá, não. Acabei de estragar em casa, agora eu vou almoçar. Daqui a pouco dá uma hora da tarde. E é isso. Já coloquei minha crocs maravilhosa. Eu amo ficar de crocs, deixa eu ver o que tem aqui. Temos carne. Vou comer. Acabei de almoçar, agora eu vou deitar um pouquinho. Agora são 12h10, acabei desacordado, dormi um pouquinho. Tomei a maquiagem, passei blush, batom. Uma sombra aqui embaixo da sobrancelha e um pouquinho de lápis. Estamos indo para o shopping, minha irmã está aqui. E eu vou comer alguma coisa antes, para não ficar com fome. E eu vou comer. Estamos aqui na parte de óculos que eu amo. Minha irmã está aqui provando alguns. Olha o capelo dela. O que acharam desse? Não? Sim. Deixa aqui embaixo. Colôr de jane. Mais espojada. Rosinha. O que vocês acharam? Super gostei. Ai, gostei desse. Adorei. O que vocês acharam? Gostei desse. O aviador. O que vocês acham? Talvez, talvez. Adorei. As caras do Rio, cá. As caras do Rio, cá. As caras do Rio, adorei. Mentira. Os bafônicos de gamar, gente. Olha para isso. Olha que lindo. Nossa, gente. Tori, tori. Gente, olha isso. Que babado. Babado, gente. Vocês estão vendo em primeira mão aqui com a Suzy. Oi. Vamos assistir. Velozes e furiosos. Chegamos aqui. Está muito legal. A fila estava muito grande. E muito frio. Muito frio. Eu vou comer a blusa, claro. Evidente, né? Ai, está começando. Já sei que eu vou chorar no fim do filme. Já sei disso. Já vi que muita gente não trabalha. Porque na segunda-feira o cinema é mais cheiro. É porque na segunda-feira é mais barato o cinema. Que brilho. Ah, meu amor. Aí fala que está muito trabalho e faz bem no cinema. E fala que está doente depois. Pega um atestado falso. É. Mas você trouxe blusa de frio? Não, vou passar frio. Aham. Avisei. Se não, não está com a fita. Essa é a sua cabeça. Não gostou, mas é meio doce, né? Agora são seis e pouca. Acabei de chegar. Gente, chorei. Admito que chorei. Não vou mentir. Tá, chorei sim no final. Dei vontade de chorar em outras partes do filme. Mas eu não chorei. Juro. Só chorei no final. Foi bem pouquinho. Eu pensei que ia chorar mais, gente. O filme está, tipo, muito mentiroso. Porque, por exemplo. Eles... Está o avião lá no céu, né? Uh, o avião. Aí os carros saem de dentro do avião e não acontece nada. Óbvio que paraquedas e tal. Mas, mano, não acontece nada. O carro nem arranha, sabe? Tipo, sei lá. Tá o Vin Diesel. Que é, tipo, o cara mesmo, né? O personagem nem real. Porque o nome dele no filme é Tom. Mas está chamando de Dom. Esse filme. Não sei porquê. E aí, por exemplo. O cara está lutando lá. Tipo, fica sete horas lutando. E não caiu uma gota de sangue. Sendo que a camiseta do cara é branca. Então, tipo. Até que apareceu uma aqui na cabeça dele. Mas, mano. Ele lutou muito. Mas você sabe que é muito. E, tipo. Não sujou nenhuma gota. Na camiseta dele. É muito estranho. Mas, enfim. Gostei do filme. Foi muito legal. Eu tenho saudade de quando o Velociriosa era um filme de corrida de rua. E agora já não. Agora já tem esse negócio de mulher. Antes tinha. Mas agora está mais. Tem, tipo, mulher. Está com mais tiro. Antes tinha mais comédia daquele negão lá. Nossa, eu amo esse ator. Antes tinha mais comédia. Agora teve comédia. Teve. Mas eu acho que poderia ter mais. Mas, enfim. O filme foi muito legal. Se eu sou super fã de Velociriosa. Assistiria de novo. E com certeza vou assistir. Vou comprar DVD. Eu não sei o que. Se tivesse livro. Que eu acho muito difícil. Mas eu compraria e leria. E olha que eu não sou de ler muito. Gosto. Mas não leio muito. Mas, enfim. É isso. Agora eu vou responder umas mensagens que me mandaram aqui no Messenger. Eu já estou começando com o Pedro. E vou arrumar aqui meu material de amanhã. Cadê? Meu material de amanhã. Tirar as coisas da bolsa que eu levei para o shopping. Me trocar. Tomar um banho. Pá. Conversar. Ver se tem alguma coisa para a manhã da escola. E é isso. Agora são 9h20. Eu estou liberando. Vídeo para vocês. Um vlog de... Domingo. É isso. Vou adiantar agora. Não vou mostrar. Mas é isso. Depois eu volto. Acabei de adiantar. Agora eu estou comendo maçã. Muito delícia. Estou postando um vídeo. E vou editar outro agora. Comecei a editar esse vlog já. Que é para liberar para vocês amanhã. Amanhã, no caso, hoje. Vocês estão vendo. Agora já são minha noite e pouco. Já vai dar uma hora da manhã. Já tomei banho. Já fiz o que tinha que fazer da escola de amanhã. E agora eu vou tirar o restinho da minha maquiagem. E vou dormir. Já vai dar uma hora da manhã. Eu acordo às 5h40. Então, tipo, é muito cedo. E eu durmo muito tarde. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de clicar em gostei aqui embaixo. Inscreva-me no meu canal. Segue o blog. Eu cheguei a parte do seu book. Me siga no Instagram. Minhas redes sociais estão todos aqui embaixo. Todos os vídeos. Muito obrigada por assistir. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.